Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um porta-bombom do tema safari e dessa vez vai ser do leãozinho. Bom, eu tenho os moldes aqui já recortados e paro pedindo ficar comprido e eu vou montar com vocês. Eu vou precisar do EVA bege, marrom, dois olhinhos, uma caneta permanente de ponta fina e uma de ponta grossa, cola e giz pastel. Bom, eu vou começar recortando essa parte aqui do... do porta-bombom. Eu cortava com estilete, mas eu achei melhor cortar com a tesoura que fica mais perfeito. Assim. Agora eu vou montar o roxinho. Bom, vou pegar a gelba do leãozinho. Vou passar cola no roxinho. E colar bem no meio. Vou pegar o focinho também. Vou colar. O roxinho ali é o leãozinho. E vou fazer o detalhe com a caneta permanente. Primeiro vou usar a ponta média, que eu vou usar essa boquinha. E vou fazer o detalhe com a caneta permanente. Depois eu vou usar a ponta fina, que eu vou fazer os cílios. E o picotinho do leão. Para dar uma corzinha, eu vou usar o giz pastel rosa da bochechinha. Deixo a corzinha. Mas não comenta um erro que eu cometi, que foi passar a caneta antes do giz pastel. Vou pegar o giz branco e fazer uma voltinha aqui, outra voltinha aqui, e o rostinho ficou pronto. Agora eu vou pro corpinho. Aqui no meio do meu corpinho eu gosto de fazer dois bincos, pra ficar mais fácil pra colar, só pra ter uma noção. Ó, mas primeiro eu vou colar aqui, vou colar o rostinho do leãozinho aqui. Vou passar cola aqui embaixo, e eu colar aqui. E ficou assim, o quarto bombom do leãozinho. Aí depois é só colocar o bombomzinho aqui dentro. Tchau. 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 Tchau.